Salve, salve, família! Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir pra se inscrever no canal se você não for inscrito, fidelizar com o like, compartilhar com os amigos. Mais um vídeo aí pra vocês de Portal City pro mundo. Vamos à tropa do Jota, a maior do Brasil, é nóis! Salve, salve, tropa! Começando mais um vídeo tão pedido aqui do canal. Muita gente tem me perguntado, Judite, como é que funciona direito esse set aqui? O famoso Além da Vida Sinabro, olha o nome, papai! Além da Vida, vai lá pro Parque da Paz esse aqui? Tá pensando na morte? Nem falei ainda, né? Vou falar Vermilion, que é o nome em inglês, fica mais fácil, mas basicamente é um set que com duas peças dá 18% de ataque, né? Ataque mais 18%. Judite, é só esse artefato que tem isso aqui de duas peças, 18%? Não, né, galera? Tem Gladiador que faz isso, tem o... Como é o nome? Esse aqui, ó. Tem o Reminiscence que também faz isso, Gladiador, ele, Reminiscence, então só aqui já dá 3, né? Não tem só ele que faz isso aqui. Vou ter aqui pra gente analisar alguns outros sets, mas vamos continuar falando sobre ele. Então ele com duas peças, ele dá 18%, o Judite e com quatro peças. Com quatro peças, depois que você Uta, né, desencadeia o efeito de luz por 16 segundos, que aí o ataque dele aumenta em 8%, e quando a vida do personagem diminuir, o ataque aumenta mais 10%. E ele fala que isso pode ocorrer quatro vezes, de forma no máximo, né? Quatro vezes no máximo, então vai mais 40, tem 8, mais 40 ali, e pode ser desencadeado uma vez a cada 0.8 segundos. Então você consegue trocar bem rapidinho ali, em quatro segundos você já chega no stack máximo, né? O efeito de luz desaparece quando o personagem sai de campo, e quando o personagem lança novamente o Supremo, durante o efeito, o efeito original de luz será removido. Então, isso aqui muita gente já vem na cabeça, né? Cara, Silda, pelo amor de Deus, esse artefato no Xiao é muito bom. Por quê? Se você viu o guia do Xiao, né? Pra quem não sabe, o canal agora tem a questão de você pode se inscrever no canal por R$ 7,99, você tem acesso a todos os guias antigos, tem acesso aos guias do Banner, então, se você chegou a ver esse guia aqui, tem a questão de, ele fala aqui ó, na Ultimate perde vida ao longo do tempo, e perde a Ultimate caso não saia de campo. Então, uma das coisas do Xiao é, quando ele luta, né? Ele vai, pô, quando ele tá dando cabeçada, ele também tá perdendo vida, então, basicamente, o set foi feito pra ele, né? Porque ele escala com ataque por cento muito bem, a gente sabe que ataque por cento nele é muito bom, né? Então, esse set foi feito pra ele. Como eu gostava tanto do Xiao, fiz uma calculadora aqui própria pra ele, então ficou bem mais fácil da gente calcular e ver como que seria a diferença de build de cada um do Xiao e por quê, né? Basicamente, agora a gente vai ter questão de quatro builds, né? Tem a build do Além Vida, que é o Vermilion, tem a vida, tem a build do Reminiscência, tem a build de você botar dois artefatos e dá 18%, você já podia fazer essa build antes, né? Mesmo sem o Além Vermilion, porque já tinha Gladiador e já tinha Nostálgica. E tem dois Sombra Verde e dois Gladiador, né? Basicamente, você poderia... Você pode fazer esses quatro sets. Judite, como era a questão dos três sets? Sem o Vermilion, era basicamente... Se você usasse Reminiscência e Sombra Verde, Gladiador e Sombra Verde, né? Um dá 18% de ataque, o outro dá 15% do Nemo. Esse era a build mais fácil de você jogar, era a build que você ia ganhar dano na Ultimate, no Plunge, né? Você ia ganhar dano no E, tanto por causa do Gladiador, quanto por causa do Anemo. O Reminiscência, muita gente fala, né? Falou, fala, continua falando. O Reminiscência, em questão de cálculo bruto, ele dá muito mais dano, comparado com essa build aqui, né? Comparado com a dano em Gladiador, em questão de Plunge. Por quê? Por causa desses 50%. Ele dá menos dano no E, obviamente, por causa que esses 50% que você ganha aqui só entram no Plunge. E tem a questão da recarga, né? Porque quando você... Ele fala aqui, ó. Ao lançar a sua habilidade, se a energia elemental do personagem for maior ou igual a 50%, ele perderá 15% e ganha um efeito de 50%. Ou seja, você tem que estar perdendo energia e muita gente tem dificuldade de gerar recarga com o personagem. Editor, vamos ver se tu tá bom mesmo, editor. Bota aqui na tela o vídeo de recarga de personagem. É um dos vídeos mais importantes do canal. Galera, veja esse vídeo. Se você tá tendo problema de energia com qualquer personagem, veja esse vídeo aqui. Tá disponível no canal de graça lá pra você ver. Dá uma olhada, dá uma conferida que vai ficar bem mais fácil. Mas muita gente tinha dificuldade de jogar com Reminiscência, então não tinha problema. Se jogava de Gladiador e de Sombra Verde. Se eu não jogava o 2 de 18% de ataque por cento, né? Porque aí ele já ficava um pouco pra trás em questão. Você até poderia jogar, porque depende também dos substatos. Tem vezes que o substato é tão absurdo. Você procurou 36% de dano crítico numa flor de 18... num set de 18% e procurou em mais 3 peças também 18%. Então, eu vejo que pelo substato vale a pena você usar dois set de 18% do que também 18% e anemo. Então, fica muito difícil assim dizer qual é o melhor pra sua condição porque depende do seu substato. Mas, a gente analisando aqui como se todos os substatos tivessem, né? A mesma... Se todos os set tivessem os mesmos status e os mesmos substatos, ficaria em questão de dano bruto, né? Antes do Vermilion, Reminiscência com maior dano bruto com a dificuldade de gerar energia pra quem tem. Depois vinha o Gladiador, o 18% e o anemo e depois vinha duas peças de 18%. E o Vermilion, Judit? Como que ficou agora? Eu coloquei, né? Coloquei o Vermilion. Fui estacado. Coloquei na build Late Game aqui do Xiao. Levo 90. O talento leva 90. Contabilizei passiva e botei tudo nas mesmas condições, né? Não... Não é... Peguei um set, peguei outro e testei. Basicamente, todos nas mesmas condições. Vocês podem ver aqui o dano do High Plunge, né? O dano do High Plunge ficaria em torno aqui de 59 e 47. Enquanto, comparando o Reminiscência, ficaria um pouco atrás. Ficaria a questão aqui... Cara, esse aqui é menos de 3%, basicamente, né? Se você comparar esse aqui, é menos de 3% e você não vai ter a dificuldade de gerar energia. Porque esse aqui não te causa nenhum problema de energia fora o dano do E que vai ser muito maior do que o Reminiscência. Então, o Reminiscência, ele ainda fica um pouco na frente ali em questão de análise de... Judite, qual dá mais dano, né? Em questão de número. Mas esse aqui vale muito mais a pena porque você não vai ter problema de gameplay. É muita pouca diferença, né? Essa aqui você já vê que aqui já é uma diferença maior. Aqui já chega quase a 8%, quase a 10% dentre esses dois aqui, né? Mas, então, muita gente quer saber. Muita gente queria o veredito, queria números pra poder analisar qual dos 3 é o melhor. E... Eu ainda... Agora, aconselho mais ainda pra quem não tem o 7 ainda, pra quem ainda vai farmar o 7 do Xiao, pra quem gosta do Xiao, farma esse Vermilion, né? Se você jogava de Gladiador e Anemo, 18% e o Anemo, vai pro Vermilion. O Vermilion já vai te dar a moral, já vai te ajudar mais. Pra quem jogava de Reminiscência e não tinha problema de recarga, continua jogando de Reminiscência, tudo bem. Quem jogava de Reminiscência e sentia dificuldade de ultar, não conseguia fazer os combos, não conseguia usar ninguém ali pra gerar energia, vai de Vermilion também, que aí fica bem mais fácil. Então é isso. Muita gente me pediu a análise desse artefato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber um pouco mais do Xiao em si, tem um guia dele na parte de membros. Então dê junto. Fiquem com Deus. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Diz aí o que você quer ver. O que você tem curiosidade aí de saber de Genshi Pacto, do jogo, do Xiao, o que seja. Comenta aí embaixo. Tropa do J é nóis. Valeu. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I'm...